Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de assistir a pré-estreia de Abestalhados 2 E claro que eu não posso deixar de mostrar um pouco de tudo pra vocês, né? Bora conferir um pouco dessa comédia nacional? Vê comigo! Tem gente que fica feliz trabalhando no escritório ou soltando de paraquedas, eu não Fico feliz aqui, isso aqui é minha vida E agora aqui com o Paulinho Serra, que também tá no filme, oi Paulinho, tudo bem? E aí cara, tudo bom? Tudo ótimo Paulinho, conta um pouco pra gente, todo mundo já sabe que gravar filme no Brasil é difícil Mas e gravar um filme dentro de outro filme? Cara, é uma loucura, porque o Abestalhados é todos os gêneros de todos os filmes juntos Ele tem aventura, tem romance, tem luta, tem beijo na boca, tem traição, tem brigaiada Tem comédia, tem jet ski, tem helicóptero, tem tudo no filme, cara E no Brasil já é difícil pra caramba, imagina você fazer um cinema sem um real, sem grana É a história do filme, é uns guerrilheiros aí tentando fazer cinema E conta pra gente como é que foi gravar esse filme no meio de uma pandemia Cara, foi complicado Foi complicado porque o Felipe Torres era um cara que dava muito mentira, tô brincando com ele que tá chegando Cara, foi assim, foi a parte mais difícil, né? É aquele negócio que tava todo mundo realmente com, sem brincadeira, com medo de morrer Não tinha vacina ainda, a gente tava voltando com o protocolo E terminar o filme, ver o filme hoje é uma vitória Porque realmente foi muito preocupante toda a situação da gente, a gente não sabia Mas graças a Deus a gente teve procedimentos de protocolos de segurança muito rígidos Que ninguém pegou Covid durante as filmagens Que legal, muito obrigado Paulinho, parabéns pelo filme Agora bora chamar o pessoal pra assistir Galera, vem assistir A Bestalha dos Dois Isso aí, vem Não é que ficou bom? Eu prefiro pensar em mim mesmo como um autor cinematográfico Cena 93, take 23 E agora aqui com o Raul, chequeiro e Raul, tudo bem? Tudo bem, contigo Tudo ótimo, Raul, conta um pouco pra gente, pra você, o que é o filme A Bestalha dos Dois? Cara, A Bestalha dos Dois é uma história sobre quatro amigos Que eles têm uma produtora e eles têm ambições de fazer um filme profissionalmente Um blockbuster, um filme de sucesso Cada um deles com a sua habilidade, com seus muitos defeitos E eles vão tentar fazer isso sem dinheiro nenhum E obviamente vão fracassar muitas vezes E algumas coisas vão dar certo É uma comédia de ação E o que você falou é uma realidade aqui no Brasil Conta pra gente como é que foi pra você reviver isso Só que dentro da telinha Ah, com certeza, eu acho que isso aconteceu muito Que a gente que trabalha com audiovisual E com comédia independente A gente já passou por muitas coisas parecidas, similares, até piores Porque no Brasil as coisas são feitas muito assim E eu venho de uma escola que é de fazer com o que tem disponível pra ser feito Então eu me identifico totalmente com esses quatro caras Que estão ali tentando fazer um filme sem dinheiro nenhum Obrigado, Raul Parabéns pelo trabalho E agora, bora chamar o pessoal pra assistir A Bestalhados 2? Logo, de total, é Pessoal, vamos assistir A Bestalhados 2 Que já tá em todas as salas de cinema É uma comédia de ação Que provavelmente vai surpreender vocês Leva sua família Seus amigos Enfim, pessoal do seu trabalho Amantes De uma forma geral Chama quem você quiser É isso aí, entendeu, né? Vem assistir A Bestalhados 2 nos melhores cinemas do Brasil Vem O que faz um diretor de fotografia Não tem uma semana que eu não respondo isso A maioria das vezes pros meus pais, né? Vamos lá E agora aqui com o Felipe Torres Oi Felipe, tudo bem? Beleza, e você, cara? Felipe, eu tô ótimo agora Conta pra gente Como é que foi gravar A Bestalhados 2? Filmar É... Foi uma honra incomensurável Porque a gente tinha, assim, já uma amizade com parte do elenco, né? Eu com o Paulinho É... Com o Leandro E o restante do elenco, o Bruno Suter Que é do Hermes Renato E eu já conheci a turma lá da MTV, o Bota, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar com o Marco Jorge Que eu considero, assim, o diretor com o qual eu mais aprendi até hoje Que eu trabalhei até hoje no cinema nacional, né? Foi um aprendizado muito grande, assim É... Exigência E eu me exigi bastante também Então... Foi bem legal Um aprendizado muito grande Legal E agora conta um pouco pra gente sobre o teu personagem Cara, meu personagem é o fotógrafo da... Da produtora Motherfake, né? E eles querem fazer um filme Um filme tipo Velozes e Furiosos E o fotógrafo, ele é o cara que realmente De vez em quando trava um pouco a filmagem Principalmente no cinema Com preciosismo e tudo mais E acaba acontecendo isso bastante com o meu personagem Tem cenas bem engraçadas nesse sentido E agora, bora chamar todo mundo pra assistir o filme? Bora? Bora aí Vem todo mundo assistir a Bestalhados 2 Não percam Vocês vão rir pra caramba Isso aí, muito obrigado, Felipe Parabéns Valeu, obrigado você, meu irmão Vem Veja bem Cinema é audiovisual, né? Então o áudio, ele vem antes do visual O que é mais importante? E aqui agora com Leandro Ramos Um dos quatro protagonistas do filme Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bom Conta um pouco pra gente sobre o filme A Bestalhados 2 Cara, é um filme de comédia De guerrilha Sobre quatro amigos São sócios de uma produtora E eles estão cansados de não conseguir fazer cinema E decidem fazer o filme deles A qualquer custo Tem comédia Tem ação Tem perseguição E a gente gravou no meio de uma pandemia Então é um filme muito especial pra todo mundo Porque a gente literalmente Arriscou a vida pra fazer esse filme E conta um pouco pra gente Como é que foi fazer um filme Nessa loucura que é Gravar um filme dentro de um filme É, então Essa foi a parte mais louca E mais divertida do filme, na verdade A gente, por exemplo As cenas de ação mais pesadas Eu tô muito curioso Eu não vi o filme ainda Eu tô muito curioso pra ver Porque a gente não gravou essas cenas Na verdade Essas cenas que são as mais de ação Tiroteio Gente pulando e tudo A gente não tava nessas diárias A gente no máximo gravava o fim dessas cenas Então assim Muita coisa do filme é inédito Pra mim E conta um pouco pra gente Sobre o seu personagem E bora já chamar o pessoal Pra assistir o filme É, eu faço Eric Rios Que ele é operador de som E cuida das finanças da produtora É, ele é um cara muito apegado ao som Pra ele fazer audiovisual É pensar primeiro no áudio Porque o áudio vem primeiro do visual É, é um filme divertido É um filme despretensioso E eu acho que todo mundo vai se divertir Venham ver nos cinemas A bestalhar dos dois comigo Paulinho Serra Felipe Fagundes Raul Schecker E uma porrada de gente talentosa É isso aí Muito obrigado Leandro E parabéns Obrigado gente Vem Vizemos história Ficou maravilhoso Mas a gente gastou o orçamento inteiro do filme Fazendo sequência de dois minutos E agora aqui com o Dudu de Oliveira Oi Dudu, tudo bem? Tudo bem, prazer Prazer, tudo meu Dudu, fala um pouquinho pra gente Sobre o filme Olha, o que eu posso dizer do filme É que foi uma experiência pra mim Inovadora Por ser o meu primeiro filme Então eu tive que aprender Tudo do zero, né Foi uma experiência porque Além de ser comédia É um filme de ação E pra mim Não tem como não lembrar De quando eu era moleque De quando eu assistia Filmes de ação De como eu sou aficionado Por filmes de super-herói E de repente Me ver fazendo um personagem Que é o arquétipo Do Pantera Negra Pra mim, assim Foi um sonho E uma realização Um filme com vários efeitos especiais Com um cenário maravilhoso A arte tá linda A direção tá linda Com um elenco brilhante Tô muito feliz De estar com uma galera Que já tá no mercado audiovisual Há muito tempo E eu acho que é um filme Que além de emocionar Vai ser um filme Que vai inspirar muito Quem estiver assistindo Legal, parabéns Dudu E agora vamos chamar o pessoal pra assistir? Vamos Gente, assista a Bestalhado 2 Porque tá emocionante Tá inspirador E além de ter um elenco lindo E uma direção que ficou impecável Cheio de efeitos especiais Então, corre, corre, corre Vários cinemas de todos os brasileiros Não peca a Bestalhado dos dois É isso aí, entendeu, né? Vem assistir Vem Vai, corre atrás dela Corre Vem, vem O primeiro filme Só serve pra poder preparar o sucesso das sequências Então nós vamos pular o primeiro filme E vamos direto pro sucesso do dois Vem Tô disposto a dar meu sangue por esse filme Trabalhar de madrugada Esse é o filme da minha vida Você vai sair daqui curado Com três carros na garagem O que vem de hoje no Brasil? Luciano Huck Matar não, matar não Quero ele vivo E agora, Paulo? O filme acabou de vez, cara Manoel, deixa de ser negativo Por que um ex-piloto investiria em cinema? Porque ele tem dinheiro Como é que tamo de luz aí? Tá ok? Luz tá show Tá rodando som Tá rodando Ação O filme vai ser lançado, não vai? Então não interessa quem teve que me intimar pra isso acontecer Polícia Federal Galera, é isso aí O filme acabou agora Tá super legal Vale muito a pena assistir A Bestalhar dos Dois O filme tá muito legal mesmo E pra entender, só assistindo Então corre pros melhores cinemas do Brasil E vem assistir essa comédia nacional Então só vem Não se esquece de se inscrever no canal Dá um like no vídeo Ativar o sininho E tchau Vem Vocês nunca vão repetir o sucesso do primeiro Nunca Tchau 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 Tchau